Lembra do Cauã, hein? O Cauã que pegava latinhas pra realizar o sonho de comprar um videogame. Bom, ele ganhou aqui no Balanço Geral de um telespectador um Playstation 3. Mas agora, empresários se reuniram e deram o modelo que ele queria, o mais moderno, que é o Playstation 4. Pra ele se divertir nesse Natal. Valentim, e o outro que ele ganhou? Bom, você vai entender agora tudo na reportagem de Márcia Maria. Balança, Cauã! Lembra do Cauã que queria ganhar um videogame? Olha ele aí com seu parceiro de todas as horas. Com as mãos no controle e os olhos vidrados na tela, o garoto não perde um só detalhe e vibra quando ganha o jogo. Mas o garoto mal sabia que seria surpreendido por uma visita especial de dois empresários que acompanharam a história dele. Carlos e Rogério são recebidos pela mãe do Cauã. O menino desconfiado sai logo em seguida e, de repente, a surpresa. Aqui, ó, vim te trazer esse presente. Eu, o Rogério. Abre aqui, deixa eu te ajudar, ó. Já dá pra ver o que é, não dá? Mãe, é o pato. Cauã ficou sem reação. Parece não acreditar ao ver o tão sonhado Playstation 4. A emoção tomou conta desse encontro, marcado pela solidariedade. Mas você tá perguntando o que você vai jogar, né? Trouxe o joguinho, ó. Tem jogo infantil, de passar de fase, futebol que você gosta e um de lutinho, street fighter, né? E agora, o que você fala? Tá tremendo? Você tá tremendo? Cuidado pra não cair, ó. Ele tá tremendo? Obrigada. Era esse mesmo? É esse, certeza? Aí as latinhas você vai vender pra você comprar uma coca, bolacha, tá pras irmãs, pras irmãs, viu? Não precisa de vender pra nós a latinha, tá bom? O que você vai falar pra isso? Parabéns. Pra ele. Obrigado. Meu Deus te abençoe. O Carlos, ele tem uma loja de games e o Rogério possui um depósito de sucata. Os dois acompanharam a história do Cauã, também viram que ele ganhou um videogame, mas só que os dois queriam mais. Resolveram, então, dar o modelo que ele queria. E além de ganhar o Playstation 4, o Cauã e a família vão receber também uma contribuição em dinheiro como presente de Natal. Hoje é um motivo de grande felicidade, porque eu vendo a história dele, eu puxei a minha história também. Quando eu era criança, eu vendi picolé pra comprar o meu primeiro videogame, e eu lembrei. E a emoção dele foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz. Porque, assim, igual o meu amigo já falou, o esforço dele, a dedicação, ó, eu quero um, eu não tenho condição, eu vou juntar latinha, eu vou correr atrás, ir atrás do sonho. Isso é muito importante, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Eu vi o Carlos conversando, a gente viu que ele tem, só uns cinco no total, né, que ele tem quatro irmãos. É simbólico, mas a gente vai dar aí mil reais pra eles dividirem, cinco tá, duzentos pra cada um, né? Vai comprar uma bolacha, um doce, né? Não é não, Cauã? Um jogo lá na Infiniti. E assim, não é muito, mas acredito que vai fazer o Natal dessa criança e dessa família diferente, né? Deus, ele dá condição da saúde pra gente, né? Então, a gente tem que pensar no próximo. Cauã, você ganhou o Playstation 4 e ganhou também mil reais. O que que você tem pra dizer nesse momento tão especial pra esses dois anjos que apareceram aqui na sua casa? Não tô sem palavras ainda. Fala assim, ó, tem que agradecer a Deus, só a Deus. Tem que agradecer a Deus, só a Deus. E agora, com esse Playstation 4 aí, o que que você vai fazer? Vou jogar. Muito. Vou estourar, né? O Balanço Geral acompanhou a história do garoto que decidiu vender latinhas para comprar um videogame. A família é simples e não tem condições de comprar o aparelho eletrônico que custa dois mil reais. Mesmo assim, não desistiu do seu objetivo. Com dinheiro da venda das latinhas, ia realizar o sonho. Fabrícia, mãe do garoto, comprou o videogame pela internet e caiu num golpe e teve um prejuízo de seiscentos reais. No mês passado, Cauã ganhou o videogame de um telespectador da Record TV, morador de Ribeirão Preto, que viu a reportagem. O aparelho foi entregue ao vivo pelo repórter Cássio Freire. Cássio, o que que você quer com o Cauã? Conta pra gente aí. Seu sonho vai ser realizado, viu? Você acabou de ganhar o videogame. Agora, Cauã comemora o presente de Natal doado pelos empresários. Depois do videogame instalado, já aproveitou para brincar com os jogos. Para o menino, que aprendeu a batalhar com a família desde cedo, um gesto que jamais vai esquecer. Fabrícia, em lágrimas, agradece e diz que vai usar o dinheiro para pagar a conta de água que está atrasada e garantir a ceia de Natal. E diz ainda que ações como essas não tem preço. Eu estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Eu agradeço todos vocês da Record. Agradeço os meninos que presentearam ele. E eu falei para o Cauã não desistir, não só o Cauã como todos eles. Tudo que eles quiserem, é só eles persistirem. Às vezes vem aquela pedrinha no meio do caminho, mas tem que ter mesmo. Mas eu estou muito grata, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter colocado vocês todos no meu caminho, no caminho do Cauã, sabe? Estou sem palavras, só tenho mesmo a agradecer por tudo. Música Legenda Adriana Zanotto